Bom, eu acho que é o Poder Judicial para tomar sua decisão aqui, gente, e espero que cada pessoa possa fazer o uso de seu próprio consciência para assinar o porto um pouco mais tranquilo para o sucesso que está passando. Nós vamos pedir uma reunião também, fora de tempo com o Estado, com a minha manda de reunião que vai afinar-se da Fundação de BZV, e nós mandamos uma carta explicando o processo judicial para fazer uma boa apresentação no Parlamento e um espaço para esse processo. E, ao mesmo tempo, nós queremos ministrar uma moção de desaprobação, que é um ato de nosso fracção e também de fracção da coalizão. Isso é importante para mostrar que cada pessoa tem sua confiabilidade.